Morreu hoje na cidade do México o escritor, prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Um dos mais renomados autores da atualidade, Gabriel Garcia Marques, tinha 87 anos. Ele havia recebido alta no último dia 8, depois de tratar de uma pneumonia. De acordo com a imprensa mexicana, o escritor colombiano, que também sofria de uma doença degenerativa e lutava contra a reincidência de um câncer, estava em casa recebendo tratamento. Gabriel Garcia Marques chegou a estudar direito, mas acabou optando pelo jornalismo e trabalhou como correspondente na Europa. Depois de publicar suas primeiras obras na década de 1950, se encantou pelo México onde foi morar. O escritor lançou o primeiro best-seller em 67. 100 anos de solidão. Alcançou a marca de 30 milhões de exemplares vendidos em 35 idiomas. Até hoje é considerada uma das mais importantes obras latino-americanas. Depois vieram outros sucessos, como Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos do Cólera e Do Amor e Outros Demônios. Garcia Marques era representante da literatura identificada com o rótulo de Realismo Fantástico. Sua produção esteve no auge no período em que os países latinos eram dominados por regimes ditatoriais. O autor era amigo pessoal de Fidel Castro e chegou a defender o governo de Cuba publicamente. Pelo conjunto de sua obra, o escritor recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, além de outras menções honrosas na Europa e nas Américas. O autor era um país que 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 era um país